Chegamos na Terço Informática, já vou contando pra você que aqui tem o E-Machines, que é o meu computador, foi o maior sucesso na Fenasoft, na Feira da Pichincha, inclusive, olha, não tem gabinete, placa, memória e processador Intel, é isso? Tudo Intel, tudo integrado, é a máquina mais veloz no mercado que nós estamos convidando vocês, aí o cliente, amigo, pra vir fazer um test drive nessa máquina, que ele não vai se arrepender. Vai gostar mesmo, agora... Agora, a Terço também tem micro que nós incorporamos, agora eu tenho um micro com internet e com kit multimídia por R$ 998,00, gente, não é brincadeira, é um 300 por R$ 998,00, prontinho pra você usar na internet, navegar à vontade, agora, o pacotaço que todo mundo tá esperando, nós também temos, além de ser a Terço que lançou os pacotaços no mercado, eu vou te dar um pacote imperdível, vamos lá? É um K62500 com 64 de memória, HD de 15, aceleradora de vídeo, um kit multimídia de 52 velocidades, fax mode 56, gabinete de 300, monitor de 15 digital, teclado, mouser, impressora colorida, scanner com 19.200 dpi de definição, câmera de vídeo, placa de rede N2000, estabilizador e mais um pacote com 15 softwares extremamente útil, Cláudia. Tem ali, ó, carta certa, né? Tem dicionário... Tem antivírus, tem curso de inglês, tem administrador financeiro, são títulos úteis pra você usar. 1.980 em 300, juros ou uma mais 18 de 139 reais. Maravilha, acompanhando esse softwares, tá bom demais, de segunda a sexta-feira, das 8 até as 9, sábado das 9 até as 4, na Roteodoro Sampaio, 2.393, no 12º andar. Telefone é com você. 813-6399, eu vou repetir com calma, 813-6399, pacote, máquina por menos que mil reais, é na Terço. Venha conferir. Venha conferir.